A tua abril de espaço, a Camila Leven tá chegando, vai trazer detalhes da previsão do tempo, hoje é sexta-feira, todo mundo quer saber como é que fica o dia hoje. No final de semana, que você pode antecipar que vai ser quente, isso a gente já sabe com certeza, né? Vai ser muito quente, Márcia. Quem quer praia, já organiza o cooler, o isopor, a família toda, que o sábado vai tá bom pra isso. Só que sabe como é que é, né? Um casamento que tá acontecendo em Santa Catarina. Só de chuva. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dessa chuva, então, pra gente entender se tem ou não tem riscos aqui pro nosso estado. O que que tá acontecendo? Tem um cavado, que é uma área de baixa pressão, e quando eu falo esses dois nomes, você aí de casa pensa automaticamente no seguinte, chuva. Realmente, esse é o tipo de sistema que causa um pouco mais de transtorno. Eles estão influenciando bem mais o nosso litoral, pela posição no oceano. E isso favorece pra que a gente tenha boas aberturas no céu ao longo do dia. E mesmo a gente tendo um início, madrugada ali, primeiras horas dessa sexta-feira, com uma chuva um pouco mais persistente em algumas regiões, já dá pra ver que o tempo tá abrindo. Vamos dar aquele giro, então, pra conferir como é que tá isso pelo estado. Em algumas áreas, como é o caso do norte, em São Chico, como a gente vai ver, as nuvens ainda são um pouco mais presentes. 24 graus nesse momento em São Chico. Essa nebulosidade, ela deve ir cedendo espaço pro sol ao longo das próximas horas. Floripa, nossa próxima parada. Já com uma abertura significativa, alguns minutos atrás, agora de novo, as nuvens predominam um pouco. Esse revezamento ao longo do dia vai ser muito recorrente. Ainda assim, o sol luta bastante pra predominar e durante a tarde a gente deve ter uma boa presença dele. Itajaí é a nossa próxima parada. A gente observa em Itajaí uma nuvem bem densa cobrindo a cidade. 23 graus nesse momento. Essa nuvem, ela deve se dissipar em direção ao mar. A nossa expectativa é de aberturas de sol. E sabe quem tem sol? Chapecó. Em Chapecó, nós já conseguimos ver esse céu bem azul. As imagens são do nosso cinegrafista, o Roberto Bortolanza, também conhecido como Ninja. E realmente, que imagem, hein, Roberto? Muito bonito da gente ver esse céu azul. Aqui no litoral, a gente tá com saudade dele. Criciúma, nossa última parada com 22 graus. O sul do estado já tem um céu mais azulado por debaixo das nuvens. 22 graus nesse momento por lá. Essas nuvens todas, elas devem abrir espaço pro sol. E aí, depois, à noite, pancadas com trovoadas são esperadas. Essas pancadas de chuva, elas devem vir de maneira bem isolada. Só que o calor é bastante intenso e daí, entre a tarde e a noite, elas podem causar alguns alertas. Nós temos 33 graus em Joinville de máxima. Esse deve ser um dos pontos mais quentes de Santa Catarina. Itajaí, Floripa e Criciúma com 32 de máxima nessa sexta-feira. Blumenau com 30, indo em direção ao oeste. Tanto Joaçaba quanto Chapecó prometem 33 graus. E, é claro, muito calor, muita umidade, tudo em excesso, significa alerta de temporais mais uma vez. Eles que nos deram uma trégua ontem retornam hoje pra praticamente toda a faixa leste. Então, as áreas da Serra, Sul, Grande Florianópolis, Vale, Planalto Norte e Norte de Santa Catarina estão em status de observação, segundo a Defesa Civil. E o que isso significa? Que a qualquer momento, nós podemos ter uma mudança brusca no céu. Mas, a princípio, essa chuva é pra tarde e noite. Ventos de até 60 km por hora são esperados. E aquele pacote com queda de raios e também granizo. Pra amanhã, nós temos o dia de maior sol, a maior presença dele. Claro, como ele vem com força e olha só o calorão. 35 graus lá em Joinville, 34 em Itajaí, 33 em Blumenau. O resultado é que depois de uma manhã ensolarada, uma tarde abafada e quente, a noite é de chuva e o risco de temporais fica maior no sábado, porque tem também uma frente fria. Mas isso a gente fala na próxima participação. Por enquanto, eu deixo o pessoal com essa sensação de que o sabadão vai ser bom. Só no domingo que daí esse cinza não nos abandona. Mas a gente fala disso daqui a pouco.